Saúde mental, saúde mental tem tudo a ver com suporte social, assim, né? Um dos fatores de proteção em saúde mental é você se sentir pertencente a um pequeno grupo, você se sentir amparado, e amparado nos momentos que você precisa, né? Não adianta só amigo de bater da tapinha nas costas, é do tipo assim, pô, meu carro quebrou aqui na Rua de Ramos, 3 horas da manhã, pra quem que eu vou ligar? Quem que vai me dar um... não precisa, né? Pra quem que eu peço uma ajuda? Ou tô sem grana, ou vou ficar sem faxineira, esse tipo de coisa, né? Então, essa questão do suporte, e que não é só oferecido pelo familiar sanguíneo, né? Mas é pela comunidade, por gente que tá perto, né? Então, isso é um fator de muita proteção e muito desse adoecimento psíquico, emocional, etc. Tem relação com esse esfacelamento do suporte social, como a gente realmente precisa desses afetos restauradores que o Nunca Fala, né? De você poder lidar com a pedreira da vida e...